Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Galera, olha só que massa, consegui o novo iPhone 12, eu mostrei lá no Instagram, mas aí os inscritos pediram para mim mostrar aqui no YouTube, e como o meu canal é de daily vlog, então tipo assim, foda-se, vou mostrar o iPhone 12 para vocês, que é inclusive a sensação do momento, né, então vou mostrar para vocês, vou fazer o unboxing do nosso iPhone 12, que inclusive galera, acredito em vocês ou não, iPhone para mim é um, cara, é um telefone que para mim é muito útil, porque cara, eu gravo vídeo com ele, eu acesso as coisas do YouTube com ele, tipo assim, para mim o telefone não é um negócio de status, ah, eu quero ter um iPhone, não, o iPhone para mim eu gosto, porque é uma ferramenta de trabalho muito poderosa, então aqui a caixa do iPhone 12, claro, começou o corte de custo agora até com o telefone, não basta os carros ter corte de custo, o iPhone também com corte de custo, então a caixa dele não vem mais com o carregador, não vem mais com o fone de ouvido, o Procon entrou com uma ação coletiva contra a Apple, por não fornecer o carregador ao celular, porque olha o valor do telefone, não vem com o carregador, cara, nossa, foi, foi, o valor desse telefone é 13.300 e uns quebrados, tipo assim, é caro pra caralho, é um, então, e esse aqui galera, é o meu iPhone Pro 11, que é o meu, o telefone que eu uso até o momento, eu vou acabar, vou passar agora tudo pra esse aqui, né, então, vamos lá, vamos abrir a caixinha, 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 tem caixinha, caixinha, tem caixinha, parece que você faz até a cara dos asiáticos, não, Frodo, pode ir pra lá, Frodo. Tadinho do Frodo Line Visage, o lugar já tô no boa do Frodo, mas é, tadinho do Frodo Line Visage, gente, olha só, gente, fala oi pro pessoal do backstage, e, Frodo, me atrapalhando a fazer vídeo, hein, Frodo, mas vamos lá, foca aqui, aqui tá a caixa dele, tá, chega mais perto, pode chegar mais perto, é, Esse é o tal do iPhone 12, rapaz, ele é quadradinho dos lados, não, Frodo, vai pra lá, depois ele vai pegar, vai derrubar alguma coisa no chão aqui, nós vamos ficar nervoso, mas olha só, olha que massa, é quadrado, velho, ó, bacana, Isso é a tela? É. Engraçado, só vem com plástico na frente, atrás não vem mais com plástico, tipo assim, corte de custo total mesmo, mas enfim. Legal, vou comparar com o outro. Vamos comparar com o... Dizem que o redondinho é justamente por conta de estabilidade na hora. Cara, ele tá um pouquinho maior, ó. Tá. Tá vendo? Liga a tela dele depois, vamos ver. É... Vamos fazer o seguinte, então. Pera, vamos ver o que que tem na caixa primeiro, calma aí. Na caixinha, o que que tem na caixinha? É, o cabo vem, ó. Ó, achei que não vinha com cabo, até fiquei surpreso. Mas é USB-C. É USB do tipo C, diz que é outra cagada da Apple, né? Mas enfim, o cara que quiser comprar um carregador vai ter que comprar um do tipo C ainda. O que que tem aqui? Vamos ver. Nossa, a corde custa até no adesivo, vinha dois, agora vem um só. Vamos ver mais, mano. Nossa, que caixa pobre, hein? Pelo amor de Deus. Parece que nós estamos comprando um relógio de parede. Enfim, vamos colocar o nosso... iPhone... Você vai pôr chip o que, amor? Como assim, vou pôr chip? O chip da Viva aí já? É. Será que não é bom fazer o backup não, primeiro? Por quê? Não sei, pergunte, velho. Será? Que medo de você inativar tudo ali. O telefone liga, deixa eu ligar. Liga, ligou. Ligou já. Que louca a tela dele, parece que ela tá desligada. Na verdade, ela fica desligada no preto. Não, mas diz que isso, acho que esse aqui também faz isso. Também, também. Mas legal, né? E parece que... Ué, mas não é isso que é pra fazer mesmo? Não configura o telefone com o outro do lado? É, vai no passo a passo daquele ali. Vamos ver. Olá, hola, hello. Português, Brasil. Ó, configure o novo iPhone. Continuar. Viu, querido? O que que é a tecnologia, meu amor? Tecnologia. Ó, aguardando o outro iPhone. Segure o novo iPhone em frente à câmera. Gente, que loucura. Olha, que massa, cara. Eu não sabia que ia fazer isso, mano. Eu tenho medo desses aparelhos. Digite o código do outro iPhone. Chega de falar. A tela é maior. A tela é maior. Olha isso. A tela é maior. Nossa. Ele ficou um pouquinho maior. Massimo. Muito bacana. Parabéns, Eduardo. Lembrando que a garantia é muito importante você estar lendo, né? Não pode fazer launch control antes dos... dois mil minutos filmados. Rapaz, Face ID. Tá, vamos lá. Começar. Mova a sua cabeça lentamente para completar o círculo. Misericórdia. Primeiro escaneamento do Face ID. Mova a sua cabeça lentamente. Pronto. Face ID está configurado. Pronto. Novo iPhone já pode ser usado. Transferir dados. Tempo estimado. Trinta, quarenta minutos. Continuar. Vamos ver o que vira isso aqui. São muitos dados. Você tem dado em casa? Como assim, dado em casa? Palhaço. Cara, e não tem cap... Esse que é o foda de você comprar um iPhone mais novo no lançamento. Você não tem capinha, não tem película, sem nada. Você tomou no cu com o iPhone e cagou o Pro, você percebeu? Quer ser o primeiro. Não tem carregador para o Pro, não tem bateria para o Pro 9, lembra? É. Mas eu faço isso pelos inscritos. Para oferecer a melhor filmagem para eles. Cara, esses iPhone filmam melhor que muita câmera e filmadora, hein? Olha o SE. Muita. Muita. O povo acha que é brincadeira? Não, imagina. Não é, não. A Siri. Ex-BBV. Ixi, qual que é a minha senha do iCloud, meus Jesus? Nem lembro. Eu também não lembro, a minha cara. Nossa, mas estamos fodidos. Eu vou tentar uma por uma aqui, vamos ver, seguinte. Incompleto, pronto. Vamos ver se deu certo. E agora? Deu certo sua senha? Não. Não deu certo? Bom, agora ele fica... Interrompemos essa programação para você ir lá no MacBook e descobrir a senha do seu iCloud. Por que ir lá no meu MacBook se escurecendo, né? Porque aí agora está usando, né? Ignorar esse passo. Cara, tem uns bug que dá aqui, cara, que eu vou te contar. A senha está certa. A senha está certa. Já começou a dar bug essas merda aqui. Calma, meu amor. Você anda muito estressado. Que estressado? Ele ficou falando isso para mim o tempo inteiro. Mas você é estressado no último, velho. Eu não, né, Frodo? Né, Frodo? Quem que autorizou você a não estar dentro da casa? Você veio trazer o pneuzinho para o seu papai. Ai, nossa, pessoal, que você é um pitbull. Ele parece um carneirinho. Ai, meu bem. Vai. Ah, você não é bobo, não. E aí, está transmitindo os dados? Tá. Bom, daqui, deixa eu filmar aqui. Então, galera, é isso aí. Tá. Depois nós vamos experimentar. O próximo vídeo que eu for fazer, eu vou fazer com ele para a gente testar. Tá. Quanto à qualidade de filmagem. Mas a câmera foi melhorada. Que é o que importa para mim. Fechou? Então, é isso aí. Novo iPhone na área. Novo iPhone 12 na área. Fechou, galera? Falou.